Fala galera, seguimos aqui nessa festa maravilhosa de aniversário e um milhão de seguidores da nossa parceira Ellen Santana, que festa incrível, que festa maravilhosa e olha, de verdade, quando eu acho que o ano está terminando de uma forma maravilhosa para mim, que eu já encontrei pessoas incríveis que fazem parte da minha história e eu falo, putz, essa aqui foi a entrevista mais especial do ano, eis que a vida muda esse repertório, porque eu estou diante de um cara que eu sou, porra, mega fã, eu tive a honra de abrir o show desse cara em 2009 no palco da Furacão 2000 aqui em São Paulo, cara, que honra, tá com você Leandro, puta que pariu, irmão, eu tô emocionado de verdade, cara, porra, mano, começa a passar um filme pela minha cabeça, meu parceiro, mas aí você fala desse jeito, parece que a gente tá batuzareira, é que nós temos, nós pegamos uma época do funk, que era uma época, porra, Catra, Furacão no auge, Havaianos vindo com um hit atrás do outro, os ousados, os magrinhos, mano, aquela linhagem ali, você também vindo, mano, você tá maluco, cara, e, cara, eu tenho a honra um dia de abrir o seu show aqui em São Paulo, pra mim foi do caralho, irmão, você é louco, mano, de verdade, seja bem-vindo ao canal e, mano, obrigado pela honra, meu parceiro. Eu que agradeço, muito obrigado, muito obrigado a vocês que estão assistindo, um beijo no coração e continue clicando e tacando stream na Mel do Egito. Não, daquele jeito, mano, primeiramente, vamos lá, o que tá sendo pra vocês que vieram pra São Paulo só pra esse aniversário da Ellen Santana, meu parceiro? A Ellen é uma pessoa muito especial na nossa vida, ela já foi dançarina nossa, pra quem não sabe, a Ellen já dançou com a gente, a gente tem um carinho muito especial, a gente nunca perdeu contato durante todo esse tempo, tudo que eu precisei, a Ellen sempre teve disponível ali com a gente, então seria mais que justo a gente tá com ela esse tempo todo, a gente tá com a Ellen desde os mil seguidores, então nessa festa de um milhão, a gente tem que lá, né, concluir, fechar com chave de ouro essa amizade. Bom, foi até nessa época que eu conheci o trabalho da Ellen Santana, que ela tava dançando com vocês, só que quando vocês vieram pra São Paulo nesse show da Furacão, ela não tava mais, eu acho que ela já não tava. E, cara, foi aí que eu comecei a acompanhar o trabalho da Ellen também e tal, tive a honra de conhecê-la pouco tempo depois também, né, então, cara, é maravilhoso, de verdade. E vocês também aí não pararam os trabalhos, obviamente, lendo as abusadas, onde chega causa, a galera realmente vai junto e agora esse novo hit que não sai da boca da galera, né, Leandro? Não sai da boca da galera e uma pessoa especial pra isso. Tem, é porque as pessoas não, por trás dos bastidores, a galera muito não revela as coisas, como é que funcionam as coisas. Mas hoje o TikTok é o canal e a gente tem uma pessoa muito especial, que é o Xandão, que ele é um dos responsáveis, vou trazer aqui pra vocês apresentarem, vem cá, Xandão. Xandão, vem cá, Xandão, junta aqui, Xandão. Pra quem não sabe, esse aqui é o... Esse aqui é o Xandão, é um dos responsáveis de estourar milhares e milhares de dançar no TikTok, que todo mundo dança e não sabe quem criou. É esse cara aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, Havaianos com todo respeito, vocês que me desculpem agora, geralmente eu uso esse discurso com vocês, mas agora eu vou ter que mudar. Então você é o rei da dança, Xandão? É isso mesmo? Você é o brabo? É desse jeito, foi com a família, me abraçou, entendeu? Como rei da RDC, então agora tem que respeitar a nova geração, né, pai? Cara, não, isso é uma coisa maravilhosa, cara, eu te vejo, se naquela época, nossa, tivesse uma plataforma que nem o TikTok, rapaz, a gente não tava, a gente tava, era um hit até do outro. Sim, não tava com aquele domínio dos outros, né, as pessoas dominando e monopolizando o mercado. Não, porque, cara, tipo assim, cara, aquela época, quando você tem, Xandão? Tem o 23. Não, Xandão tá com 23 anos. Bom, naquela época, nossa, eu aprendi a fazer o passinho do Lanas Abusadas, veio no DVD da Furagão, e era voltando o DVD o tempo todo, toda hora pra poder aprender o passinho, pra poder fazer, não saia lá aquelas coisas, que o pai não nasceu desprovido, bom de dança. O pai desprovido de rima, foi fazer o funk, entendeu? Mas, cara, mas na hora de fazer alguma corrente, aí escava o passinho ou outro e tal, mas era maravilhoso. Mano, como que é pra você hoje tá perto? Porque no funk a gente chama de dinossauro, que é relíquia do funk, isso aqui é história, isso aqui faz parte também, é uma das minhas referências no movimento do funk. Como que é pra você ter um cara como o Leandro hoje na sua vida, podendo te levar pra diversos eventos também e conhecer diversas pessoas? É, eu conheci o Leandro há muito tempo, já ouviu falar dele, porém eu não tive a oportunidade de conhecer. Então, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, ele me abraçou como filho e eu tenho muito que agradecer isso, entendeu? E hoje é uma honra tá trabalhando do lado de um rei que vem caminhando nessa luta há anos, entendeu? Então tem que respeitar isso. Isso é verdade, esse carinho dessa nova geração, Leandro, com você, que às vezes você chega no bairro também e você começa a cantar e você fala, caraca, a galera sabe as músicas da antiga também, né? Como que é pra você ver essa nova safra também, tendo esse reconhecimento com a sua história? Eu acho que a internet juntou muito isso, acho que a internet dá essa junção da nova geração com a galera que já vem antiga e eu acho que tudo na vida é você ter a vontade de querer se inovar, a vontade de você se atualizar, apertar o F5, literalmente. É preciso atualizar. Se a gente não se atualizar, não anda, não vai pra frente, né? Eu também agora, nessa pandemia também eu resisti um pouquinho e tal, aí eu criei uma dancinha do TikTok também, entendeu? Eu falei, pô, vou fazer uma parada também aí e tal, ainda não tá do jeito que eu quero porque eu também não tô trabalhando ela ainda, tô na estratégia só por enquanto. Inclusive, vocês estão pra fazer a minha dancinha do TikTok? Vocês estão pra fazer a minha dancinha? É, ensina que a gente faz. Agora. Agora. Vocês têm noção que eu vou ensinar uma das minhas referências do funk a fazer a minha dancinha? Puta que pariu, eu tô zerando 2022 de uma forma, só falta o Neymar fazer a dancinha na Copa. Aí, esquece. Então, eu vou ensinar agora o Leandro e o Xandão a dançar a dança do TikTok. É o nome da música, ó. A música é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. De novo, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Vamos pra valer agora? Vamos pra valer agora? Então, ó. Agora é pra valer Leandro e o Xandão na dança do TikTok. Preparados? Vamos lá que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Cê tá maluco, velho. Esquece. Vai destourar. E aí, vamos lá. Primeiramente, o rei da dança. Quem que você achou isso aí? Pega ou não pega? Pega, é hit. Tem que pegar a galera do TikTok aí e vamos abraçar a dancinha. Vocês viram o que o Bravo falou, né? Leandrão, você com a sua experiência. E aí? É hit. A dança é hit. Não adianta. Ó. Bate na frente. Cê tá... Sucesso. Esquece. E aí, Leandro, vamos fazer o feat dessa música aí? Bora. Vamos. Vamos fazer o feat dessa música aí? Tão falando que em 2023 o pai tá voltando daquele jeito? Cês tão achando que eu tô brincando, né? Então, aguardem que a dança do TikTok ano que vem é com o Genegão, Leandras Abusadas e o Xandão. Mano, o bagulho vai ser foda. De verdade, cara. Porra, eu me sinto muito honrado em conhecer você e te reencontrar aqui. Porque desde 2019 que eu não te via pessoalmente. Mas, cara... Cara, porra, você tá maravilhoso. De verdade, você tá top. Você tá incrível, Leandro. De verdade, cara. Quero te agradecer. Mas... Eu acho que eu não tinha oportunidade naquele dia. Mas agora eu vou fazer isso. Eu quero te agradecer por tudo que você fez, faz e vai fazer pelo funk. Obrigado por você ser uma das minhas referências, tá ligado? Porra, aquele show na Furacão não sai da minha cabeça. Porque o que nós conversamos pós aquele show foi uma coisa sensacional. Tá ligado? Eu lembro de cada detalhe daquele dia. Então, cara, toda vez que eu vejo foto, inclusive... Só pra depois... Inclusive, vai estar passando aqui agora. Vai estar passando aqui agora essa relíquia aqui, ó. Eu tinha 15 anos aqui. Essa relíquia aqui, cara. De verdade, meu parceiro. Isso aqui, cara. E tem mais. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Essa aqui foi no dia da Furacão. Eu tinha 15 anos aqui. Eu tinha 15 anos aqui. Esse dia foi o dia. Eu tinha 15 anos aqui. Foi sensacional. Era molecão. Você nem tá sentindo aí, né, Xandão? Cara, e de verdade, hoje poder estar aqui com você, cara, tá sendo maravilhoso. Tá sendo incrível, de verdade. Então, parabéns por toda a história, por todo o trabalho. Por estar abraçando essa nova geração como o Xandão. Xandão, também parabéns, cara, por ter referências como o Leandro, como outros MCs, outras personalidades também. Você vai muito longe, continua seguindo os conselhos desse cara aqui, porque esse cara passou por muita coisa, tá ligado? Então, mano, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo também. Leandro, Xandão, que vocês precisarem. As portas do canal estão mais do que abertas, viu? Eu que agradeço pelo carinho, entendeu? Eu vou acatar os conselhos seus, vou acatar os conselhos dele. E é isso, vamos meter em marcha. O FU 2023 é nosso. Daquele jeito. Só vamos pra cena, galera. Um beijo no coração de vocês. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Vamos ver mais essa foto aqui, né? Vamos ver mais essa foto aqui. O Xandão, vem junto também. O Xandão, vem junto com mais você, né? Abençoe com isso também. O Xandão, satisfação, mano. Obrigado, meu. Valeu, obrigado. O Xandão, vem junto com mais você. 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 A CIDADE NO BRASIL